Vamos que vamos, meu povo. Vamos fazer amizade, galera. Estamos fechando aí duas horas de live, meu povo. Já é uma hora e cinquenta e nove de live, doze segundos, quinze segundos. Vamos ver quem que deixou o cartinho aqui enquanto fui tomar água ali, galera. Crede Boa de Mojôzinho, monitório de Chama de Chama. Crede Tão Sonho, amém. Na Três de Flor, eu botei Mojôzinho. Vamos que vamos, meu povo. Obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos. Abençoa a todos. Estamos juntos e misturados, beleza, galera? Nós estamos aí com três sorteios para fazer aí, beleza? Estamos com vinte e duas pessoas participando da live de hoje. Beleza, pessoal? A maioria do pessoal sabe como é que funciona. Primeiro, nós falamos o primeiro sorteio. Depois, nós arrumamos o número completo. O número é perguntando de gênero. Na verdade, o primeiro sorteio está com vinte e seis pessoas. No segundo, nós temos que aumentar os números. Vamos pegar do vinte e sete ao trinta e um, colocar na hora. O de hoje, depois, se parar por aqui, às vezes, não chegar o trinta e trinta e um, nós vamos ter que reduzir, beleza? E por aí vai. Então, a gente vai sempre olhando se chegou pessoas participando. Depois foi feito o sorteio, pessoal. Se você não tiver participado, fez o sorteio, se chegou na live, infelizmente, vai ter que ficar sempre participado do sorteio, beleza? Vai participar só do apoio, beleza? De vez em quando, pessoal, é... Qual é a sua live? Quando você está em setor de live, sempre fica um, dois ou três no passeio. Por quê? Acabou de fazer o terceiro sorteio, e chega aqui na live, o quê? É bem recebido, nós conversamos, bate papo, mas nós já falamos, já fiz os três sorteios, infelizmente, não tem como você participar, beleza? Mas o apoio é garantido. Se nós tiver aqui ao vivo, que a pessoa entrar aqui na live, vai estar garantido o apoio, beleza? Vocês estão em estarem uma hora de som, pessoal. De ver, quando tem uma pessoa ali com o som aí pra baixo, um pouquinho longe aí, eu acho que não tá dando pra escutar, não. Mas se tivesse, então, vocês podem falar, beleza? Alguém tá aí na noite aí, porque tem problema da cartinha aí, fala pra nós estar escutando aí, só não vai ter uma certeza que não parou em 24 likes, tá, pessoal? Como tem 22 pessoas, 24 likes parou aqui, beleza? Então vamos que vão, meu povo. Chama na bota, o like apareceu, chama na bota, chama na bota. Muito obrigado pela participação de todos vocês aí, beleza? E não esqueça, pessoal, de estar sempre abraçando as pessoas. Não só aqui, mas em todas as se for, sempre abraça as pessoas, sempre se reforçando amizade, pra que você possa crescer junto, pessoal. Porque senão, a gente não cresce, beleza? Esse pessoal que aparece aí, pessoal, é aquele que tá aí, eu que abraço eles, eles que me abraçam, e por aí vai, entendeu? Então nós não conseguimos ficar parado. Se nós estamos abraçando pessoas, as pessoas estão nos abraçando, beleza? Hoje mesmo abraçamos por aí. Então, esperamos retornar, esperamos quando eles retornar, tem pessoas que te abraçam, se ele vai no seu vídeo a vida inteira e não vem aqui, de repente não vai passando essa live, entendeu? Mas tá abraçado, só que tá lá nos vídeos aqui. Eu tenho muitas pessoas nos nossos vídeos aí que não vêm aqui não, beleza, pessoal? Acho que não gostam da live, não sei se não sabem como é que funciona, mas tá nos ajudando de qualquer forma, beleza, pessoal? Então é seguidor da mesma forma, beleza? E tem pessoas que tá aqui e tá nos vídeos, a Zaniguela, a Kleyboj, os demais aí, tá aqui e tá nos vídeos, beleza? Então, ou seja, porque gosto dos dois, quanto eu gosto de participar, interagir nos dois conteúdos. Então, eu só agradeço aí, beleza? Seja todos bem-vindo e daqui a pouquinho nós começamos a soltar. Nossa live sempre é longa mesmo, é duas horas, três horas, sempre é um pouquinho longa mesmo. Nossa live sempre demora um pouquinho pra terminar, beleza, galera? É isso aí, meu povo. Vamos fazer amizade, vamos partir pro abraço. Daqui a pouco, deixa eu ver se eu já consigo fazer o recado. Recado não, destaque. Às vezes, tô aqui, mas a visão reclama das letras pequenas. E luz, sei lá. Peraí, vamos ver o outro aqui. Tô aqui, mas a visão reclama das letras pequenas. E luz, sei lá. No telefone, mojozinho. Mojozinho não é. Não pode forçar a visão, não. Tá esperando alguma música aí na Três de Flores? Ou tá de boa, das estão só minha voz. Mas acho que esse barulho tá ali, não é escutinho, tá um pouquinho longe. Mas obrigado pela participação, beleza? Deus abençoe.